Eita menino, eita menina! Eu sou Veri Tokusinga, membro do grupo Henshi Atai e você está no canal Henshi Atai Roda o VT aí, menino! Muito já se falou a respeito da série Jiraiya, o Incrível Ninja Porém, de onde surgiu a ideia para se fazer a série? Qual foi a inspiração para alguns personagens da série Jiraiya, o Incrível Ninja? Mitos, lendas, folclore japonês e até mesmo mensagens subliminares Vocês verão aqui no nosso canal Solta a shuriken aí, menino! Jiraiya, o Incrível Ninja Shinobi no Jutsu A minha intuição ninja me diz que você ainda não deu o teu joia Dá o teu joia, minha joia Ativa o badalo Espalha Compartilha Nós é ninja, mas não guardamos segredos Por quê? É feito de Tokufan Para Tokufans É um plano perfeito É isso aí Vamos começar com o personagem principal da série Jiraiya, o Incrível Ninja O personagem Jiraiya serviu de inspiração para algumas outras séries Tokusatsu, Live Actions, Animes, Mangás e até para peças de teatro Kabuki O personagem Jiraiya foi tirado de um conto chamado Jiraiya Koketsu Monogatari Jiraiya Koketsu Monogatari é uma famosa história japonesa escrita entre 1839 e 1868 Jiraiya significa literalmente jovem trovão Foi herdeiro de um poderoso clã, mas passaram dificuldades financeiras Por isso resolveu se tornar bandido e chefe dos piratas Depois conheceu um velho eremita no qual ensinou a magia dos sapos Anos mais tarde conheceu uma jovem chamada Tsunade, detentora da magia das lesmas e se casaram Um seguidor de Jiraiya foi mordido por uma serpente e adquiriu a magia das serpentes resolvendo se chamar Orochimaru Orochimaru atacou Jiraiya Tsunade aprisionando-os com a magia da serpente Felizmente um discípulo de Jiraiya conseguiu matar Orochimaru, libertando assim o casal É o garoto Jiraiya Dart Ninja Tsukuba Agora entendi porque Torra disse que aqui era sua terra natal Olha, o antigo Jiraiya montava no sapo Desaparecia misteriosamente, juntava os dedos e entoava palavras mágicas Eu sou o garoto Jiraiya Viu? Não acha que esse sapo parece com alguém? Hã? Com o Torra É a cara dele quando fica furioso Coitado Mas parece mesmo O vilão principal da série, Jiraiya o Incrível Ninja Que é Oninin Dokusai, que significa literalmente Ninja Demônio Dokusai Foi baseado na figura folclórica do Oni Oni O Oni é uma criatura do folclore japonês De vários tamanhos, mas que na sua maioria se apresentam com chifres Uma clava com espinhos E vestem uma tanga de pedra de tigres Reza a lenda que são devoradores de homens E que guardam os portais do inferno Outros personagens da série Jiraiya que ficaram bem caricatos Foram os soldados Karasu Tengo Que também foram baseados em personagens folclóricos do mesmo nome Karasu Tengo São criaturas do folclore japonês Com cabeça de pássaro E corpo humano Reza a lenda que são seres espirituais Habilidosos nas artes marciais E que deles surgiu a arte ninja Pela capacidade de conseguir enganar as pessoas Puxa, é apenas uma estátua Vem Vocês aqui Maira Na série Jiraiya, o incrível ninja O ator que interpretou o velho mestre Tetsuzan Se chama Masaaki Hatsumi E ele é um ninja na vida real Inclusive, ele sim é o detentor da 34ª geração Da arte ninja de Togakori Ryu E é o grande mestre do Bujinkan Dojo Espalhado por vários cantos do mundo Inclusive aqui no Brasil Na música tema de abertura Da série Jiraiya, o incrível ninja Há um coro cantando as seguintes palavras Gakorai Tosha Akumafudo Gakorai Tosha Akumafudo Essas palavras literalmente significam Firme permaneço Não cederei as investidas do demônio E essa é uma técnica Da arte ninja de Togakuri Lembram do primeiro episódio de Jiraiya No qual a família de feiticeiros invade A academia do Ziyamagi Quando há aquele confronto Entre Dokusai e Tetsuzan O mestre Tetsuzan utiliza essa técnica Gakorai Tosha Akumafudo Firme permaneço Não cederei as investidas do inimigo Aqui mais ou menos A gente diria Venha não menino Faz muito tempo Tetsuzan Eu sabia que você viria Abandone essa ambição Dokusai Pois é meninos e meninas Vou ficando por aqui Mas não deixe de nos seguir Nas nossas páginas Nas redes sociais Para ficarem por dentro Dos eventos nos quais atuamos Podem também comentar Aqui embaixo Do vídeo que vocês acharam De alguma curiosidade De algo novo Que você viu nesse vídeo aqui E vocês também podem Sugerir próximos vídeos Então Um forte abraço para vocês E Jané